É bem diferente do que você faz, né? É, bem diferente. Muda a apresentação. Eu apresentei faz algumas semanas com o Cabrini. E aí? Eu aqui e ele em Israel. Maluco, o Cabrini é maluco. Ele, cara... Cabrini veio aqui, falei, Cabrini, para, para com essa mania de se meter em guerra. Cara, esse cara é tão maluco. Maluco no bom sentido, pelo amor de Deus. É um gênio, né? Ele é genial. Gênio. Cara, ele pegou um carro, ele está em Israel. E aí ele quer ir para a faixa de gás, ele quer ir para o local da festa lá onde o Hamas atacou. Cara, ele pegou um carro, desceu a avenida, a estrada. E os policiais lá, ele falou assim, eu preciso chegar. O cara falou assim, cara, é perigoso. Ele falou assim, eu só preciso chegar. Como é que eu faço? O cara falou, faz aqui. Mas eu não posso te ajudar. Ele falou, não se preocupe. Ele pegou e foi dirigindo, cara. E ele foi e ele achou. Ele entrou no Domingo Espetacular mostrando os banheiros químicos perfurados. Ele achou depois um local que os caras entraram onde morava uma família. Ele é, acho que hoje, uma expressão do que é o jornalismo. O jornalismo investigativo. Cara, ele dormiu em Cabu, lá no Afeganistão, com os caras da Al-Qaeda. Eu acompanhei isso, eu falei com ele, o cara ameaçou ele de morte. O cara falou assim, eu só não te mato agora, porque eu não tenho autorização. Aí o cara, ele pergunta, mas por que você tem vontade de me matar? Você dormiria? Não. Pô, eu bati o dedinho do pé na cama, outro dia eu não consegui dormir. Uma conta atrasada, consegue dormir. Primeiro lugar, que eu não iria. Segundo lugar, na primeira ameaça, eu tava dentro do arrião, voltando. Larga a mão disso. Ele é fora de série, cara. Ele anda com uma mochilinha no carro e a qualquer momento ele pode ligar pra esposa dele e falar assim, olha, eu tô indo pra guerra. Qualquer coisa que acontece, ele vai atrás, né? Ele vai, ele vai. É incrível. Falando em genialidade, o Marcelo Rezende, um gênio da comunicação também, né? Quando o Marcelo Rezende faleceu, eu dizia que ele estava entre os maiores comunicadores desse país, porque ele conseguia pegar uma história e te hipnotizar na televisão. Ele te segurava ali, né? Ele te inspirou em alguma coisa, na maneira de conduzir? Cara, eu conversava muito com ele, assim. Um cara, eu aprendi muito com ele. A gente faz televisão e a gente tem que comunicar, fazer com que a pessoa entenda. Não adianta eu ir lá com uma linguagem que a pessoa não vai entender. E algumas vezes, conversando com ele, ele fala assim, eu vou repetir de novo a informação até o pessoal entender. Então, assim, você vai pegando esse jeito, essa coisa dele de comunicar fácil, de não se preocupar em repetir. Olha, gente, olha o que eu acabei de falar, hein? Eu vou contar de novo pra você, porque é inacreditável. Então, você, aquele senhor... Isso é um aceite bom, né? Aquele senhor, aquela senhora que tá em casa, assistindo. O cara fala assim, pô, eu gosto de assistir esse cara porque eu compreendo bem o que ele tá dizendo, o que ele tá falando. Porque, às vezes, a gente acha que a comunicação é só pra gente. Ah, eu, pô, ele tá repetindo. Porque você tá muito acelerado, você tá rápido. Mas tem um universo de pessoas que acaba não acompanhando. E a comunicação é complicada. Eu lembro quando eu fazia rádio, eu pedia... Olha, eu preciso de uma pessoa aqui que precisa de um carrinho de bebê. Fazia uma fila das pessoas pra pegar o carrinho de bebê. Então, se você não falar, não explicar, não repetir, as pessoas acabam entendendo errado, né? Isso. Música